Salve galerinha, tamo aí ó, feriadão, eu trabalhando, viu, que aqui é uma máquina de produzir Tô ali ó, fui fazer uma entrega ali, porque eu fui filmar o chão, nem entendi porque eu fui filmar o chão não Mas tamo aí, fui fazer uma entrega ali, tamo aí voltando agora pra loja, viu, um solzinho não tá frio não, meu filho Parece que é um sol pra cada pessoa aqui, viu Olha galerinha, tô passando aqui na frente do mercado público, ó, e o negócio aqui tá ficando bonito, organizado, viu Vou mostrar aqui pra vocês, viu Olha aí ó, eles tão colocando esses negócios aí que eu não sei o nome desses tijolinhos não, viu E tá aí ó, botando as coisas, tá vendo, ó, pitando as faixas de... pra guardar as motos, né Estacionamento, apai, ali a placa, ó Tá aí ó, como tá ficando bonito aí o mercado público, viu Olha aí ó, manguinha verde, mas é bom A cara nos dentes, bota embora Aí vocês ficam aí pensando Rapaz, os meninos só vão trabalhar E não diz fruta não Aqui é a fruta É não, é sério mesmo Claro que eu também faço minhas brincadeiras, né galera Porque também, só trabalhar é ruim, né Tô indo jogar uma bolinha agora, viu Descontrair um pouco Cheguei do racha, tô aqui catucando a panela, ó Manhã feia aqui, mico feijão Tem arroz Tem, mas eu só quero feijão hoje Mico feijão, mãe Não, hoje que vai fazer só é Mico feijão, é É como é Dona Zefinha Braga, é? Da culinária, é? Dona Zefinha da culinária Ela tá aqui ó, na mola Fazendo, ajeitando os enfeitos de Natal, né Vai começar a construir a árvore, né Aqui ó, vai começar a montar a árvore Ó, Branco Tu gosta de mim, Branco? Gosta não? Isso aí, simbora que já já vou dar uma estudadinha, viu Já tô meio atrasado pra aula Pois é, galerinha Já estou aqui jantando, já Comendo aqui, ó E já estudando ali Sempre estudando Sempre mantendo meu foco, né E vou me despedindo mais um dia de vocês Espero que vocês tenham gostado do vlog novamente Então, ó, já curta e compartilha pra galera Se gostou, viu Valeu